Olá, bom dia, eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Luciano. E bom dia pra você que nos acompanha aqui no Café Hoje. Presidenta, hoje eu queria conversar com a senhora sobre a geração de emprego no Brasil. A senhora tem uma boa notícia pra contar pra gente, não é mesmo? Tenho sim, Luciano, e a notícia é ótima. Veja só, no meu governo nós já criamos mais de 4 milhões de novos empregos, todos com carteira assinada. Chegamos a essa marca histórica agora, no mês passado, em abril, quando foram gerados quase 200 mil novos postos de trabalho. A notícia é tão boa que vale a pena repetir. Entre janeiro de 2011 e abril deste ano de 2013, o Brasil criou 4 milhões e 139 mil empregos com carteira assinada. O número é extraordinário e sua importância fica ainda maior quando comparamos a nossa situação com a dos países desenvolvidos, em especial os países da Europa, onde o desemprego, Luciano, tem crescido para níveis estratosféricos. Para nós, Luciano, esse aumento do número de vagas de trabalho é importantíssimo, porque um dos objetivos estratégicos do meu governo é manter o emprego em crescimento. Mais emprego e salário em expansão são os fatores essenciais para a diminuição da desigualdade no nosso país. Presidenta, quais os setores estão gerando mais emprego no Brasil? Olha, Luciano, o setor de serviços foi o responsável pela geração de quase metade desses 4 milhões e 139 mil empregos novos gerados no meu governo. Esse aumento do emprego no setor serviços acontece nos países cujo crescimento eleva o nível de vida da sua população, se traduzindo em um aumento e na diversificação do consumo, Luciano. A população modifica seu padrão de consumo, demanda mais serviços e de forma mais diversificada. O Brasil não é diferente disso. Só as áreas de saúde e educação foram responsáveis por 437 mil novas vagas. Ampliou-se muito também as oportunidades de trabalho no setor de serviços financeiros, devido à chamada bancarização da nossa população. Ou seja, a nossa população, que antes não usava banco, passou a usar banco. Também pela ampliação do comércio. Diversificou-se o comércio no Brasil. Até no interior do Brasil, hoje, há demanda por bens e por serviços. E também a chamada tecnologia da informação, que se espalhou por todos os setores de atividade no país. Presidente, a indústria também está aumentando o emprego? Ah, Luciano, a indústria está sim aumentando. Só no meu governo foram criados 470 mil postos de trabalho na indústria. Esse crescimento do emprego está ocorrendo em várias atividades, como, por exemplo, a indústria téstil, a indústria química, a indústria de alimentos e a indústria que produz, por exemplo, material de transporte. Se a indústria contrata novos trabalhadores, Luciano, é porque ela está aumentando a produção. E isso é importante para toda a economia. Porque a indústria é capaz de movimentar todos os setores da economia, como o comércio, os serviços e a agricultura. Veja, por exemplo, a indústria de material de transporte. O que esse setor produz, Presidente? Olha, Luciano, a indústria de material de transporte produz carros, caminhões, ônibus, vagões, locomotivas, motoniveladoras, retos cavadeiras e, obviamente, as autopeças decorrentes desses setores. É uma indústria que tem efeitos importantes sobre toda a economia e sobre a geração de empregos. Foi por isso que nós fizemos várias medidas para estimular esse setor. Por exemplo, diminuímos o IPI dos carros e dos caminhões. Diminuímos os juros dos empréstimos para quem compra caminhões e ônibus. E também desoneramos a folha de pagamento das empresas de transporte coletivo. E tem também as compras que o governo vem fazendo nessa indústria do transporte, não é, Presidente? Luciano, muito bem lembrado. Nós temos comprado, por exemplo, vagões e trens, ambulâncias para reforçar o SAMU, motoniveladoras, resto, escavadeiras e ônibus escolares para serem doados às prefeituras. Essas compras que o governo federal faz, Luciano, melhoram a vida da população e também ajudam a aquecer a produção da indústria. E isso gera emprego, necessariamente. Para você ver, Luciano, como as compras do governo já estão ajudando a criar empregos nesse setor, vou te dar um exemplo. No ano passado, durante todo o ano, essa indústria criou 2.680 novos postos de trabalho. E agora, só nos quatro meses desse ano de 2013, essa indústria criou quase 20 mil novos empregos. Ou seja, Luciano, mais sete vezes do que todo o ano passado. Olha, Luciano, as compras governamentais também são importantes para estimular as micro e as pequenas empresas. Aliás, um dos setores que mais gera empregos no Brasil. É bom lembrar, Luciano, que 21% dos bens e serviços adquiridos pelo governo federal em 2012, e eu estou falando aí, Luciano, de todos os bens e serviços, foram fornecidos pelos pequenos negócios, que geram um total de 14 milhões de empregos no Brasil. Presidenta, agora conta para a gente como está a criação de vagas na construção civil, que é um setor que emprega muita gente. Veja, Luciano, só no meu governo foram criados mais de 500 mil empregos na construção civil, e esse aumento também é, em parte, resultado dos investimentos privados e públicos que estão sendo feitos no nosso país. São investimentos para melhorar as estradas do Brasil. Investimentos nos metrôs, nas obras de saneamento, nas novas usinas hidrelétricas, e também, é claro, nesse projeto extraordinário, que é a construção de casas e apartamentos do Minha Casa Minha Vida para as populações mais pobres do Brasil. Aliás, a criação de empregos é um lado muito importante do Minha Casa Minha Vida. Você sabe, né, Luciano, que nós já entregamos 1 milhão e 100 mil moradias e estamos construindo mais 1 milhão e 300 mil casas pelo Brasil afora. E iremos contratar, até o final de 2014, mais 1 milhão de casas. De novas casas, novos apartamentos. Assim, estamos realizando o sonho da casa própria para milhões de famílias. E, ao mesmo tempo, gerando emprego e renda para muitas outras. Presidenta, é por tudo isso que o desemprego está diminuindo no Brasil? Ah, Luciano, é sim. Para você ter uma ideia, a taxa de desemprego tem se mantido nos menores níveis da nossa história. Em março deste ano, por exemplo, a taxa de desemprego foi de 5,7%. A menor para os meses de março dos últimos 11 anos. Isso mostra, Luciano, que o Brasil vive hoje praticamente em pleno emprego. E que o desemprego tende a se manter muito baixo. E a geração de empregos ajuda a reduzir a pobreza e a desigualdade, não é, Presidenta? Com certeza, Luciano. A crescente formalização do trabalho no Brasil. A valorização do salário mínimo, cujo poder de compra cresceu mais de 70% nos últimos 10 anos. Os 19 milhões e 500 mil empregos gerados nesses 10 anos, mais a cobertura de políticas sociais, de combate à pobreza, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos e tantas outras, são os grandes responsáveis pela redução da desigualdade no Brasil, o que nos orgulha muito perante a nós mesmos e perante ao mundo. Presidenta, as notícias são boas, mas infelizmente o nosso tempo hoje chegou ao fim. Obrigado por mais esse café. Obrigada, Luciano, e uma boa semana para você e um abraço para os nossos ouvintes. Você que nos ouve pode acessar o Café com a Presidenta na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá! Café com a Presidenta